Olá, Canintec! Sei que já estão com as malas quase prontas, mas se liguem que esse vídeo aqui é pra vocês! Antes de mais nada, parabéns pelo sucesso de vocês no Torneio Nacional de Robótica e pela conquista da vaga no Mundial. E esse é o nosso time CEDUQ MT passando para desejar uma... Fórmula de Campeão! Olá, equipe Canintec! Quero desejar parabéns a todos vocês. Enquanto vocês estão aí em Houston, nós estamos aqui na Secretaria de Educação trabalhando para ampliar a robótica em todas as escolas. E vocês fazem parte aí de todo esse conjunto de esforços de sucesso. Então, parabéns! Vamos subir mais um degrau na nossa régua aqui da educação do estado de Mato Grosso. E eu desejo pra vocês aí força, foco e muita dedicação. Excelente Mundial aí pra vocês. Valeu! Abraço! Meus amigos, nesse domingo agora, nós vamos ter oito alunos das nossas escolas estaduais ali de Sinop, representando o Brasil em Campeonato Mundial de Robótica em Houston, nos Estados Unidos. Quero parabenizar todos esses nossos alunos. Estamos muito orgulhosos deles terem conquistado aqui no Brasil, essa posição de representar Mato Grosso nesse importante campeonato com mais de 50 países do mundo inteiro. Boa sorte pra vocês aí, galera! Boa sorte pra vocês!